Olá, estamos de volta agora com a nossa aula de partícula O. Sim, mais uma partícula. Vocês vão ficar de saco cheio de partículas. Mas é bom, viu? Porque partícula ajuda bastante no entendimento das partes das frases. Vocês vão entendendo cada parte e aí vai tudo fazendo sentido. Então, é muito bom vocês entenderem essas partículas, né? As partículas. Vamos lá, então. Partícula O. Sim, essa partícula aqui, a gente lê, ela faz parte da linha do A, né? Mas ela não vai ser lida O. Aqui, quando ela é uma partícula, vai ser lida O. O mesmo, como se fosse a letra O. Então, ela não vai ser O. O vai ser O mesmo. O, O. E ela indica o quê? Objeto direto. Objeto direto. Ixi, mas o que é isso, sem ser? Vocês se lembram disso na sexta, sétima série? Eu vou explicar para vocês, não se preocupem. Simbaixinai de kudasai. Eu vou relembrar, refrescar a memória de vocês da sétima série, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui nossos personagens coloridinhos, né? Paine Pouro, Makatoni. Ele está perguntando para o George Barrison. Ele está perguntando, o que você bebe? O que você bebe? O que você está bebendo? Eu bebo água, né? Mizu. Ele está com um copinho de água aqui. Ah, Mizu. Então, o que você bebe? Ah, eu bebo água. Ok, né? Então, em português, ele diz, eu bebo água. Em japonês, só para mostrar assim, como é que ficaria a ordem. Água bebo, né? Em japonês fica ao contrário, porque o verbo vai para o final. É como se você primeiro coloca assim, né? Você prepara tudo o que você vai falar e aí você coloca o verbo no fim para dar o play. assim, ó, eu água bebo. Aí, tudo funciona, né? Bebo. E aí, em japonês, como é que vai ficar? É a pergunta, né? Nani o nomimasuka? A pergunta aqui, né? A pergunta que foi feita. Nani? Nani é o que? Nani o? O? É o que a gente está vendo, né? Não tem uma tradução. Não tem como traduzir ele. Nani o? O que? Nomimasuka? Bebe. Né? Então, o que? Bebe. Esse o não é o você, tá? Não é. O você não tem traduzido aqui nessa frase. Tá? O você, como vocês sabem, a gente não coloca, né? Na... No nihongo, quase não coloca, né? Anata. Nani o nomimasuka? Não, não precisa. Deixa, deixa de fora o você. Você está olhando para a pessoa, ela está olhando para você, não precisa falar você. Nani o nomimasuka? Está suficiente, tá? Nani o nomimasuka? Ok. Aí, a pessoa responde. Mitsu o nomimas. Bebo água, né? Água, bebo. Então, esse nomimasu está relacionado ao verbo beber, tá? Mesmo que você não saiba o verbo ainda, saiba que nomimasu é quando você está falando eu bebo, tá? Ele bebe, nós bebemos. Nomimasu. Nomimasu, tá? E mitsu é água. Está escrito aqui, tá? Então, mitsu é água e nomimasu é bebo. Tá, mas sensei, o que é esse o, então, que indica o objeto direto? Eu já nem entendi o que é o objeto direto. O que esse o está fazendo aqui? Karma. Vamos lá. O que esse o está fazendo aqui? Está de graça? Não. O o, ele está indicando o quê? Ele indica que água, né, mitsu, é o que sofre a ação, ele sofre a ação do verbo beber, né? Ou seja, eu bebo o quê? Não foi essa a pergunta que foi feita? O que você bebe? Eu bebo água. O que você bebe? Eu bebo água, né? Então, a água é o que sofre a ação desse verbo beber, né? Ele sofre a ação do nomimasu, né? Eu bebo, né, nomimasu. Nani o nomimasu ka? Nani, que é o quê, né? Nani o nomimasu ka? Mitsu o nomimasu. Então, quando eu coloco esse o, grudadinho ao mitsu, no caso, água, né? Eu estou indicando que mitsu é o objeto desse verbo beber, tá? Eu bebo o quê? Eu bebo água, tá? Então, só de colocar esse o, grudadinho no mitsu, eu sei que mitsu sofre a ação desse verbo aqui, nomimasu. Mesmo se eu não soubesse o que é mitsu, mas eu sei o que é nomimasu, que é beber, eu já sei que mitsu é uma bebida. Olha só, e eu sei que mitsu é o objeto desse verbo nomimasu, mesmo sem saber o que é mitsu, tá? Então, a partícula, ela já dá uma boa dica de como que está funcionando a frase, tá? Então, é bem interessante, assim, já te dá umas boas dicas de como você vai entender a frase, às vezes sem saber o significado das palavras, né? É bem legal isso aqui. Então, no português, às vezes você tem que fazer umas análises, né? Morfológicas, sintáticas. Ah, quem é sujeito? Quem é objeto? E você só sabe fazer essa análise se você entende a frase, né? No português. Ah, quem é o sujeito? Você só sabe quem é o sujeito se você entende o português, não é? No japonês, você sabe quem é o objeto e o sujeito, também tem a partícula de sujeito, né? Mesmo sem saber o que significa a palavra que indica quem é o sujeito ou quem é o objeto, né? Você nem precisa saber o que é mitsu, mas você sabe que mitsu é o objeto, não é legal? Sim, tem uma marquinha lá indicando, este é o objeto. Bem legal, é fantástico. Ok, então, temos aqui que o indica o objeto, né? Objeto, não estou falando que é um objeto assim, ó, tipo borracha, caneta, não é isso, tá? Objeto da gramática, tá? Então, o indica o objeto que sofre a ação do verbo, que eu acabei de explicar. Vamos ver mais exemplos. Exemplos. A menina aqui está perguntando para a senhorinha aqui, né? O que você vai beber, né? O que vai beber? Nomimas ka. Nani o nomimas ka. Atenção que nomimas ka pode ser tanto no presente quanto no futuro, tá? Vai depender do contexto. Nani o nomimas ka. Veja que ela está colocando chá. Então, pode ser que ela, acho que ela ainda vai beber. O chá o nomimas, a resposta, né? O chá o nomimas. Então, a resposta para nani, nani abre uma lacuna, né? O que você vai beber? Então, no lugar de nani, que é o que, eu respondo o chá, que é chá, né? Então, nani o nomimas ka, o chá o nomimas, tá? O chá, chá. Vou beber chá. Ok. Aí, vamos ver outras situações. Não precisa ser só com o verbo beber, né? Então, por exemplo, assisto novela, como o lamen, escuto música, escrevo e-mail. Dorama o mimas. Dorama o mimas. Dorama é novela, né? Mimas, ver, assistir, tá? Mimas pode ser também só ver, assim, né? Você está olhando as coisas. Mas pode ser também assistir, ver novela, assistir novela, tá? Dorama o mimas. Então, dorama sofre a ação de ver, do mimas, né? Assistir o quê? Assistir novela. Então, você viu o Naruto lá, comendo. Então, ramen o tabemasu. Então, ramen sofre a ação de tabemasu. Eu, como o quê? Nani o tabemasu ka? Ramen o tabemasu. Ongaku o kikimasu. Ongaku. Ongaku, música. Kikimasu, eu escuto. Então, nani o kikimasu ka? Ongaku o kikimasu. Malu, kikimasu. Malu, i-mei-yu. Malu, vem de mei-yo. Malu, né? Pra fazer esse... Só porque tem um L aqui, né? Mei-yo. Aí acaba colocando ru, né? Porque é um L, né? Então, o, ficaru. Malu, meru. O kakimasu. Kakimasu. Kakku. Kakimasu. Então, nani o kakimasu ka? Meru o kakimasu. Escreva um e-mail. Ok. Aí, agora tem um outro exercício aqui. A gente vai pegar o verbo taberu, que é comer. Taberu. Não conjugado, taberu. É a forma do infinitivo, né? Taberu. Aí, eu conjugo no presente ou no futuro. Tabemasu. E, estou comendo, no presente contínuo, né? No gerúndio. Neste momento, agora. Estou comendo. Tabeteimasu. 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 Então, vejam, o garoto está comendo agora, né? Então, nani o tabeteimasu ka? Nani o tabeteimasu ka? Já perceberam que esse ká é pra fazer pergunta, né? O que está comendo? O que você está comendo? Aisukurim wo tabeteimasu. Aisukurim wo tabeteimasu. Estou comendo sorvete. Estou tomando sorvete, né? Aisukurim wo tabeteimasu. Tá? Então, fala comer sorvete mesmo, tá? No japonês. Não é tomar sorvete, né? Beber sorvete. Comer mesmo. Tá? Nani o tabeteimasu ka? Aisukurim wo tabeteimasu. Ai, suru. Suru é fazer. Fazer de um jeito bem geral, tá? Fazer algo. Shimasu. É o faço ou vou fazer, né? Ele é irregular. Suru vira shimasu. E estou fazendo. Shiteimasu. Shiteimasu. Estou fazendo, tá? Nani o shiteimasu ka? Ah, o que está fazendo? Não é curioso, né? Nani o shiteimasu ka? O que você está fazendo? Giemo shiteimasu. Estou jogando videogame. Né? Giemo shiteimasu. Estou fazendo videogame. Fazendo videogame. Então, é muito comum falar assim, Estou fazendo um substantivo, né? Fazendo videogame. Giemo shiteimasu. Tá? Então, é comum falar assim, Fazendo... É tipo falar, fazendo aula, né? Fazendo faculdade. Ninguém fala assim, Eu não faço uma faculdade, né? Fazendo curso. Estou cursando, né? Então, é tipo isso. Jogando. Estou jogando. Tá? Giemo shiteimasu. Ok? Agora, miru, miru. Ver, né? Mimasu. Vou assistir ou eu assisto. Miteimasu. Estou assistindo. Nani o shiteimasu ka? O que você está fazendo? Eiga o miteimasu. Eiga o miteimasu. Eiga é filme. Eiga o miteimasu. Veja que ninguém convida ela a fazer as coisas, né? Ela está perguntando porque ela deve ser mó chata, né? E ninguém convida ela a ficar dando essa mó chata, né? Tadinha. E aqui um detalhe importante. Tem alguns verbos que a gente não consegue usar, tá? Esse o. Por exemplo. Dekimasu. Tem muitos, na verdade, né? São só alguns exemplos. Que a gente acaba querendo usar o o, mas não pode. Por exemplo. Nihongo ga dekimasu. Talvez vocês já conheçam esse ga. Nihongo ga dekimasu. A gente não pode usar. Nihongo o dekimasu. Esse dekimasu é conseguir, né? Ou, por exemplo, falar. Conseguir falar uma língua, né? Então, eu falo japonês. Então, por exemplo. Nihongo ga dekimasu. Eu não posso falar. Nihongo o dekimasu. Não soa legal. Então, Nihongo ga dekimasu. O Nihongo é possível, né? Eu consigo. Não posso falar Nihongo o dekimasu. Porque o dekiru não aceita o o, tá? Tem que ser Nihongo ga dekimasu. Ele é possível. O Nihongo é possível, tá? Pra mim. Quanto a mim, o atashi wa, quanto a mim, o Nihongo é possível. O Nihongo, a língua japonesa, ela me é possível, tá? Ela que é possível. Então, a gente não pode falar que eu consigo fazer aquilo, tá? Aí, não dá pra... Ele não é um verbo de ação que eu consigo... Que ele conseguiu ter uma ação em cima do Nihongo, tá? Então, ele não consegue ser um objeto direto, tá? Dekiru não aceita. Então, Nihongo ga dekiru tem que ser. Não consigo usar com o. E a mesma coisa com suki, tá? Suki é o verbo... Não é exatamente um verbo, tá? Mas é ser do agrado. Ou kirai, que é não ser do agrado. A gente não pode falar assim. Sushi o suki. Ou sushi o kirai. É estranho. Sushi ga suki. Sushi ga kirai. Talvez vocês já tenham ouvido. Ah, kimi ga suki. Kimi ga kirai. Kimi ga suki, né? Ou anata ga suki. Eu gosto de você. Alguma coisa ga suki. Ani ga suki desu ka? Então, algo lhe é do agrado, né? Alguma coisa lhe é agradável. E não que eu gosto de alguma coisa, né? O que você gosta. Parece que a gente quer falar assim, Nani o suki. Mas não dá. Tá? Porque suki, suki não é um verbo, exatamente. Ele é uma espécie de adjetivo. Ele é um adjetivo, na verdade. Então, algo é agradável. Por isso que é ga. Ele é um... A gente tem que usar com ga, porque é um sujeito. Ela... Algo é agradável. Quanto a mim, algo é agradável. Ok? Então, não vai com o. Tá bom? E também tem casos que a gente não consegue usar o, porque é um verbo de movimento. Por exemplo, ir. Eu não consigo falar ga-co, né? Que é escola, por exemplo. Ga-co-e, que é o para, né? Quer dizer, ga-co-o, e que massa. Eu não consigo falar, né? Eu vou... Escola. Vou para a escola. Ela tem que colocar e. Então, esses são verbos de movimento. Por isso que no português a gente chama de verbos intransitivos. A gente precisa de uma preposição, né? Ir para a escola e não ir escola, né? Para a escola. Ga-co-e, ikimasu. Ginko-e, ikimasu. Eu venho para o banco. Isso aqui é banco. Uchi-e, kaerimasu. Voltar para casa. Uchi. Uchi é lar, casa. Ga-co-e, escola. Ir para a escola, vir para o banco e voltar para casa, para o lar. Em todos esses casos é para, para. Tá? Ok, renshu shimashou. Agora a gente vai o quê? Corrigir a lição do vídeo anterior. A lição do vídeo sobre no, né? A partícula no de posse. Vocês estão lembrados? Fizeram? Se não fizeram, dê um pause aí e tentem fazer. E a gente vai corrigir agora. Vamos lá. Então, o cachorro do Tanaka-san é bonitinho. O cachorro do Tanaka-san. Então, a gente tem que falar primeiro que o cachorro do Tanaka-san. Depois fala que é bonitinho, né? Então, Tanaka-san no inu, né? Inu. O cachorro, né? Uau! Quanto é ele! É bonitinho! Kawaii, né? Desu. Ai! Então, a parte importante aqui é Tanaka-san no inu, né? O cachorro do Tanaka-san. A gente troca, né? Coloca Tanaka-san primeiro, que tem a posse, e depois o cachorro. Ok? E aqui, o pai do meu amigo é japonês. Hum, pai do meu amigo. Quem que tem a posse? É o pai? Isso bem, o pai também tem um filho, né? Mas, é o meu amigo que tem um pai, né? Então, eu posso falar... Ah, aqui eu tenho duas, na verdade, né? Duas posses. O meu amigo é japonês. Ah, o meu amigo. Ah, o meu amigo. O meu Deus. Tomodachi no oto-san Nihon-jin desu O oto-san, se quiser botar kanji Se quiser colocar aqui também E aqui também, né? Otashi Ok Otashi no tomodachi no oto-san wa nihon-jin desu Tanaka-san no inu wa kawaii desu Ok, então aqui tem dois kanji Não, kanji, dois no Poderia falar só, tomodachi no oto-san Pode ser também Se eu falar só tomodachi, já fica claro que é o seu tomodachi E aqui o nosso exercício da lesson de hoje Objeto direto, né? O Kota-ete-kudasai Responda Kota-ete Kota-ete-kudasai Kota-eru é responder Kota-eru 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 É isso Kota-eru 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 Kota-eru